Seu leito, te amo e você é isso Lembra a gente do começo A minha vida dando volta no seu beijo Seu leito, te amo e você é isso Lembra a gente do começo A minha vida dando volta no seu beijo Coloca a gente do começo Coloca a gente do começo